Jesus quando se apresenta para João, ele fala assim, olha homem, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, eu entendo aqui lendo essa palavra, que quando João em espírito, no arrebatamento que ele teve, naquele mistério todinho ali, naquele remoliço ali, levado seja Deus, quando João contempla Jesus Cristo, falando com ele, face a face, levado seja Deus, ele começa a falar, olha, olha João, estou vivo, estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, eu entendo isso aqui, meus amados irmãos, que o livro do apocalipse, sendo o livro, louvado seja Deus, o último livro da santa bíblia sagrada, nos advertindo, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que João deixou relatado, que ia acontecer nesses últimos dias, da igreja de Cristo na face dessa terra, tem coisas ainda aqui que não aconteceu, mas a grande maioria das coisas estão acontecendo, os sinais estão ali, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, o mesmo Jesus que apareceu, para João naquela pequena ilha chamada Pátios, falando para relatar, todas as coisas, que ele brevemente, levado seja o nome do Senhor, ia vir relatar, um povo lavado e remido no teu sangue, eu quero te dizer uma coisa, nesta noite, meu irmão, você não veio aqui à toa, você não veio aqui à toa, meu irmão, louvado seja Deus, aquele que tem seus olhos como chama de fogo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele desceu, ele desceu aqui nesta noite, para revogar com a sentença, para revogar com a sentença, Jesus, louvado seja Deus, manda falar para pessoas aqui nesta noite, não importa como você chegou aqui, o que importa se você crê no poder dele, na palavra dele, ele tem o poder de revogar com a sentença, talvez Satanás sentenciou você à morte, talvez Satanás, ele já decretou lá no inferno com seus demônios, a sua queda, a sua derrota, mas eu quero te dizer uma coisa, aquele que dá a última palavra, ele está aqui, mandando falar para você e para mim, quem dá a última palavra a ele nesta noite, na minha e na tua vida, não importa como você chegou aqui, o que importa é que ele pode revogar com a sentença, quem crê que ele revoga a sua sentença nesta noite, levanta a tua mão, Jesus e o Nazareno estão aqui, porque senão a palavra de Deus iria ser mentirosa, porque onde está dois ou três em meu nome, ali eu estarei, ele quer tratar de vida nesta noite aqui, ele chegou aqui nesta noite, ele marcou um encontro comigo e com você nesta noite, neste lugar, você não veio de você mesmo aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, não foi pela tua vontade que você tenha estar aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, tem gente aqui, tem gente aqui, me diz o Espírito Santo de Deus, que chegou aqui, louvado seja Deus sem chão nesta noite, pessoas que chegaram aqui, me diz o Espírito Santo de Deus para ser tratada, tem vasos aqui que precisa ser remodelado, eu tenho uma boa notícia para falar para você, irmão, o Olheu se está presente aqui nesta noite, ele vai remodelar você na presença dele, ele vai consertar você, ele vai fazer de você coluna na presença dele nesta noite, se você quer o poder desse evangelho, você pode tudo, se o diabo não sair da tua frente, Jesus Cristo Nazareno, ele vai você passar por cima dele, louvado seja Deus, louvado seja Deus, três dias e três noites, o Filho do Homem estava no seio da guerra, o inferno em festa, o inferno em festa, o extermônio pensou que tinha derrotado Jesus Cristo Nazareno, quando ele deu o prato lá na cruz do Calvário, os demônios se enganaram, porque ele cresceu nas extremidades do inferno, se cumpriu o que estava escrito lá na profecia no livro de Gênesis, que nasceria um varão do ventre de uma mulher e pisaria na cabeça da serpente, maravilha, o inferno se surpreendeu com aquele respirador, de luz que chegava lá dentro daquela escuridão, vem cá Satanás, olha o próprio Jesus fala aqui no livro do Apocalipse, o que eu estou falando aqui, vem cá Satanás, bota tua cabeça aqui, se cumpriu hoje o que está escrito lá no livro de Gênesis, Apocalipse, a qual Moisés escreveu no livro de Gênesis, que do ventre de uma mulher, nasceria um varão que pisaria na sua cabeça, hoje eu piso na sua cabeça, e me dá a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, acorda meu irmão, acorda minha irmã, o Nazareno está mandando falar para você, que a chave da morte e do inferno está na mão dele, derrotado para o diabo, na minha e da tua vida, você é um vencedor, levanta a tua cabeça, acorda, Deus vai fazer o recorde da tua vida, meu irmão, não fica assim não, porque você chegou no ponto do seu corpo de Jesus nesta noite, vai ser tratado, louvado seja Deus, e põe de pé a igreja, vamos orar para o passado do céu do Senhor, louvado seja Deus.